Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Eu sou o Tayro Arrabal, da Engenia Áudio de Manaus, Amazonas. Pessoal, uma alegria muito grande tê-los aqui. Eu sou educador em áudio e fico muito feliz de ver quando a gente consegue reunir pessoas que queiram discutir por melhorias na nossa indústria de música e de áudio profissional. E vou passar a palavra aqui para o professor Euler, do Senai, e ele vai dar as boas-vindas oficiais. E vocês sejam bem-vindos e espero que tenhamos uma tarde muito produtiva. Ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Escola Senai Cheta. A nossa escola é referência na área de eletrônica. E o diferencial que nós temos é que nós temos esse curso de instalador de equipamentos eletroeletrônico e audiovisual. Então o curso é um curso bastante atualizado, é um curso que tem uma infraestrutura muito boa, graças aos parceiros, fortes parceiros que nós temos. Sejam bem-vindos. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Nelson Baumgrat, eu sou Country Manager da Avixa para o Brasil. Eu acredito que alguns ainda não conheçam, não têm ouvido falar de Avixa, que é o novo nome da Infocon International, que é a Associação do Universo ou da Indústria Audiovisual Profissional. A Avixa, esse novo nome, significa The Audiovisual and Integrated Experience Association, Associação Audiovisual da Experiência Integrada, porque, como associação, nós buscamos promover o crescimento e o desenvolvimento do mercado da experiência audiovisual. Que mercado é esse? É aquele que engloba conteúdo, espaço e tecnologia funcionando juntos para entregar aos usuários finais a melhor experiência de comunicação. Praticamente todos os fabricantes de equipamentos de áudio e vídeo são associados, mas não é uma associação somente de fabricantes. Ela engloba toda a cadeia de comercialização, de distribuição, toda a cadeia de projetos, instalação, integração de sistemas, estudantes, gerentes de tecnologia, até pessoas físicas, e nesse sentido de criar cada vez mais essa comunidade. Vou dar uma entradinha no site, eu estou às ordens, posso explicar quais são as vantagens, benefícios de ser parte da entidade que é a referência mundial do mundo de áudio e vídeo profissional. E dentre os nossos associados, nós temos vários representados aqui pela Shure, a Audio Técnica e outros, e a Marra. Então é muito bom a gente ver a participação dos nossos associados no envolvimento com essa associação, a PWPT, para tratar de um assunto tão importante como esse, que é a questão das frequências. E isso realmente impacta fortemente a atuação dos profissionais, tanto quem usa quanto quem desenvolve a tecnologia. Quero agradecer também o convite que o Tayro nos fez para participar e a gente poder ajudar com essa ponte. Afinal, uma das missões da VIXA é criar conexões e comunidade. Então, agradeço muito a presença de vocês, me coloco à disposição e desejo que tenham uma excelente palestra. E passo a palavra aqui para o Tayro dar o seguimento. Obrigado, Nelson. E, sem mais delongas, vamos receber a nossa estrela da nossa tarde, a querida engenheira Pia Siger. Ela veio ao Brasil fazer o mestrado dela, estudando esse processo do Digital Dividend, que é a realocação dessa banda de 700 MHz. Ela foi desocupada para que o 4G pudesse ser veiculado nessa banda de frequência causou toda uma mudança no espectro. E a Pia veio ao Brasil, em parceria com a Universidade Federal do ABC, fazer uma pesquisa sobre o tema, e ela vai compartilhar com a gente o resultado dessa pesquisa. Então, por favor, Pia, venha para cá. Uma salva de palmas para a Pia. Boa tarde. Obrigada a todo mundo por vir para cá, para o nosso encontro aqui. Eu sou Pia, eu estudei lá na Alemanha, na Boit. Eu fiz a graduação em tecnologia de eventos, e o mestrado eu fiz engenharia da comunicação e informação. E o mestrado foi uma cooperação com a Universidade Federal do ABC, aqui em Santo André. E o professor Mário Minami, ele me ajudou bastante aqui. O que eu fiz no meu mestrado? Eu escrevi aqui minha tese sobre esse tópico, Comparison between the Impact of the Digital Dividend on the Use of Frequencies by Violus Audio Equipment in Latin America and Europe. Por que eu escrevi sobre um tópico assim? Eu já escrevi minha monografia na graduação sobre a mesma coisa na Europa, e no meu mestrado eu queria continuar esse trabalho. E quando eu fui para cá, primeira vez para o meu intercâmbio, eu vi que aqui também tem Digital Dividend. Então, eu pensei, ah, eu posso fazer uma comparação. Agora eu quero apresentar meus resultados. Na Alemanha nós usamos, não na Alemanha, na Europa, usamos bastante essa palavra de PMSI, PMSI, se chama Programmaking and Special Event. Eu percebi durante o meu trabalho que tem várias terminologias diferentes nas regiões do mundo. Então, eu vou falar agora sobre PMSI, porque isso é muito comum lá na Europa. Primeiro, eu tenho aqui uma definição da Digital Dividend, que o Tayro já falou, é uma realocação de bandas no aspecto UHF. Eu tenho aqui algumas coisas básicas que eu não... I will go straight to the results of my work. So, how does the impact of the Digital Dividend on the frequency usage by audio PMSI in Latin America and Europe differ and compare? Eu fiz a comparação. E, primeiro, as duas regiões têm Digital Dividend. Aqui no Brasil, você só, até agora, tem uma, na banda 700, mas outros países já têm dois. A banda dos 600 também. E na Europa é a mesma coisa. Também tem dois Digital Dividend. Também a realização dos Digital Dividend é similar. Também é uma realocação de algumas bandas para um outro serviço do Land Mobile Service, Identification for IMT, que é usado para o ETG, ETE, 4G, essas coisas. E os problemas para a audio PMSI também são mais ou menos a mesma coisa nas duas regiões. Primeiro, nós temos menos frequências para a audio PMSI nas duas regiões. E também os usuários, por exemplo, compraram novos equipamentos, porque os outros não funcionaram mais. E muitas coisas mais que eu expliquei mais na minha tesis. Eu percebi durante o meu trabalho aqui que a coordenação das frequências antes do evento é muito importante. Eu vi isso na Alemanha e em outros países, por exemplo, a Suíça, eles têm bastante online tools para fazer a coordenação online. Têm databases e tudo isso. Nos últimos anos, eles desenvolvem muito mais soluções online durante os últimos anos. Aqui no Brasil, eu conversei com bastante pessoas que fazem uma coordenação das frequências para eventos. Por exemplo, com Felipe Figueiras, do Globo Televisão. Ele também me falou que esse ano é muito mais difícil fazer a coordenação das frequências, por exemplo, para a Fórmula 1, que vai ser esse fim de semana, porque temos menos frequências no esporte do UHF. Quais são as diferenças entre as duas regiões? Esse primeiro aspecto aqui, eu acho que vocês sabem melhor do que eu, mas na minha pesquisa, eu percebi que tem bastante regulações na Alemanha, como na continental, que é tipo entre o mundo e nacional, é tipo na Europa. Temos a CEPT, que faz harmonizações, por exemplo, para o duplex gaps, só você pode usar microfone sem fio nos duplex gaps das bandas de LTE. Também temos o que se chama DO6 Agreement, que é sobre a televisão digital. Eu procurei coisas similares aqui também, e claro que tem também regulações, mas as coisas que eu encontrei foram mais focadas em 4G, ETE, ou IMT, Application. Como eu já disse, talvez vocês saibam melhor essas coisas do que eu. Eu acho a duração dos digital dividends é muito maior aqui do que na Europa. Eu acho que os países são muito melhores, então, lógico que dura mais tempo para realizar em toda a região. mas também, talvez, por causa do primeiro ponto que eu falei, porque acho que era muito mais fácil na Europa, porque já tem essas regras. Eu já falei sobre as bandas do Digital Dividend, que são diferentes também nas regiões. Aqui eu já falei a banda de 700 e a banda de 600 MHz. Na Europa, o Digital Dividend 1 é o Banda 800 MHz e o Digital Dividend 2 é do 700 MHz. Os últimos dois pontos são mais específicos para a Audio PMS-E. Education and Information. O que significa isso? Durante a minha pesquisa, era muito fácil encontrar bastante informações na Europa sobre a Digital Dividend, sobre a Audio PMS-E, que bandas eu posso usar para os meus microfones, que muda com a Digital Dividend, tudo isso. E eu conversei com várias pessoas lá e parece que todo mundo lá sabe. Aqui, na América do Sul, era muito mais difícil encontrar informações específicas por Audio PMS-E. Aqui no Brasil, eu tinha bastante contatos e eu tinha bastante informações. Mas, quando você lê a minha tese, você vai perceber que, nas outras regiões, eu também pesquisei sobre o México e a Argentina, eu tenho só informações bem básicas, porque, na internet, eu não encontrei quase nada, tipo um ou dois websites, e eu não tinha contatos lá. Por isso, infelizmente, eu não tinha bastante informações. Último ponto, Solutions and Alternatives. Quais soluções tem para usar os equipamentos sem fio? Em Europa, temos várias opções. Temos bandas, por exemplo, eu já disse isso, os duplex gaps nas bandas do Digital Dividend. E agora, tem pesquisa sobre mais bandas de frequências por Audio PMS-E. Temos financial compensations. Alguns países têm isso. tem esses online Frequency Coordination Tools, eu já falei também. Aqui, eu não, também, infelizmente, encontrei bastante informações sobre isso. Eu li que, por exemplo, as lojas não aceitam os retornos dos equipamentos que não funcionam mais. Mas eu sei que esse é um processo que já está acontecendo. Por isso, nós estamos aqui agora, hoje. E, por isso, nós fazemos esse projeto esses dias na Fórmula 1. Nós vamos fazer alguns spectrum scans lá e vamos fazer um relatório. Eu já falei agora sobre eventos, então, na minha pesquisa, eu também pesquisei sobre alguns eventos. Eu fiz evaluation of various events. por que eu fiz isso? Lá na Europa, já temos bastante relatórios sobre o uso de frequências em eventos sobre o espectro UHF. E, aqui no Brasil, eu tinha bastante informações sobre vários eventos. Eu queria fazer relatórios que são comparável relatórios. primeiros, eu fui para um futebol, foi com globo televisão. Eu fiz um spectrum scan lá, foi com este freeware, se chama PMS Occupation Recorder, e esse freeware já usamos bastante na Alemanha para fazer esses projetos lá. uma coisa sobre essa software, é possível fazer uma comparação de datas de coordenação e o life scan. Então, você pode ver essas são as frequências da tabela da coordenação e o aspecto que é neste momento. E, depois, eu fiz uma avaliação dos resultados de escaneamento, incluindo alguns diagramas, os scans, eu procurei porque as coisas são assim. Eu tentei explicar os scans e os diagramas. Depois, eu vi que alguns dos meus pensamentos eram errados, e eu corrigi o relatório de novo. Também é um processo, não é? É importante. Um outro evento era Joel Rock Festival, não sei se vocês conhecem, mas esse foi em cooperação com Sennheiser. Eu não fui para esse evento, mas eles me mandaram bastante informações, as tabelas de coordenação, spectrum scans, fotos, bastante informações. e o que eu queria fazer aqui? Como eu já falei, na Alemanha já temos vários relatórios, então eu vi esses relatórios, eu queria preparar um relatório como esses relatórios que já temos. A primeira coisa que eu fiz foi esse gráfico que mostra a ocupação do espectro UHF. Em cima, você pode ver o gráfico do relatório lá na Alemanha das eleições em Brim, uma cidade lá. e embaixo é o meu gráfico, meu gráfico. É bem similar, não é? E também eu queria calcular quantas frequências são necessárias para um evento assim. Também temos uma calculação assim já pronta na Europa para um evento que se chama Eurovision Song Contest, só que eu mudei essa calculação porque nesse evento na Europa só tinha um palco. Esse evento aqui tem quatro palcos e não todas as frequências, por exemplo, não todos os microfones são usados no mesmo tempo e também as bandas guardas entre os microfones, por exemplo, pode ser um pouco menor porque tem uma distância entre os palcos. essas coisas. Eu tinha também esse Spectrum Scan e eu tentei explicar o scan, eu fiz uma comparação do scan com as informações que eu tinha. O último evento eu quero apresentar é o Fórmula 1, que eu acho muito interessante porque o Fórmula 1 tem as duas regiões, temos aqui na Latinoamérica e temos também na Europa. Por isso, eu acho muito bem para fazer uma comparação. Isso foi uma comparação com RAI e Globo Televisão. RAI é a coordenação de frequências em Itália. Eu tenho aqui esses dois gráficos que mostram as frequências durante os últimos anos. o gráfico em cima mostra todas as frequências, também vídeo-PMC, por exemplo, embaixo, são microfones e em monitores. Este ano ainda não temos os dados do Brasil, mas o evento vai ser neste fim de semana, então eu espero que possa adicionar os números mais próximos. Ok. Para concluir a minha apresentação, minha, minha, minha conclusão, é, é, base-se em resultados e eu acho que posso dizer que o desenvolvimento de digital dividendos e o impacto na frequência usada por audio PMSE é comparável em ambos os lugares, mas a solução e alternativa differ. Obrigado.